No começo da semana, a gente acompanhou a difícil viagem da equipe do Fala Brasil em direção à Antártida. No segundo capítulo da série, nossos repórteres pisam pela primeira vez no continente gelado. Mas você vai ver que a Antártida ganhou um pouco de calor depois da homenagem de um filho para o pai. Vida selvagem. Geleiras monumentais. Icebergs de todos os tons de azul. Em uma conquista, pela primeira vez, colocamos nossos pés na Antártida. É a viagem ao continente gelado. Se chegar até aqui já foi difícil. O desembarque no continente gelado ainda tem regras bem rígidas. Antes de descermos do navio, a tripulação faz a higienização de todas as roupas e equipamentos que usaremos na expedição. Vamos desembarcar em um território quase intocado pelo homem. Por isso, é preciso tomar o maior cuidado para não levar nenhuma bactéria ou micro-organismo que não exista naturalmente por ali. E ele vai aspirando todos os cantinhos. Lembra do Gabriel? Ele contou que passou mal durante a travessia da passagem de Drake, a rota marítima mais instável do mundo. Aí, fiquei mal, aí eu vomitei. Hoje, ele já está bem melhor e pronto para uma missão muito especial na Antártida. Meu pai, para onde vai, ele abre essa faixa e bate uma foto assim. Eu, obviamente, vou na Antártida, abrir essa faixa e bater uma foto com o pinguim atrás ou alguma coisa assim. Acho que ele vai ficar muito feliz por mim e muito orgulhoso por ver o filho dele, torcedor do Fortaleza. É um lugar que tão poucas pessoas vão. É hora de ver de perto essas montanhas cobertas de neve. Embarcamos no Zodíaco. Um bote a motor, reforçado, justamente para circular entre as geleiras. No caminho, os primeiros moradores do pedaço já dão as caras. É muito comum a gente encontrar aqui pela Antártida icebergs como esse aqui. Muitas vezes acabam também servindo de local para os pinguins, para alguns animais descansarem. A gente pediu para aproximar um pouco mais o bote aqui do iceberg, mas por segurança a gente não pode. Esse é o nosso limite. Primeiro, por uma segurança dos animais. E segundo, que se desprender alguma parte aqui desse iceberg, esse pedaço pode provocar uma onda na água e virar o nosso bote. Em alguns pontos, o gelo desmancha em pedaços menores e parece cobrir o mar como um tapete. Agora o bote vai desviando dos pedaços de gelo que aparecem no meio do mar. São 15 minutos no zodíaco. E finalmente, chegamos. É a nossa hora de pisar pela primeira vez no continente gelado. Chegamos em Paradise Bay, a baía do paraíso. E dá para entender o porquê, né? Aqui a gente vai ter a chance de subir uma montanha tomada de gelo até o topo. Não demora muito para que eu perceba que encarar essa neve toda não é uma tarefa simples. A gente tem que ir caminhando exatamente nessa trilha que já foi aberta aqui para facilitar a subida. Porque se a gente pisar do lado, aí afunda. Aí não tem como. E não sou só eu, não. Olha a desenvoltura do repórter cinematográfico, Leonardo Medeiros. Ele mal conseguia parar em pé, coitado. E olha quem encontramos no caminho. É o Gabriel cumprindo a promessa que fez ao pai. O Fortaleza nunca chegou tão longe. E aí, o que ele vai achar? Ah, ele vai ficar muito feliz. Vai ficar feliz? Demais. Bora, leão. Libertadores. De volta à trilha, levamos um tempinho. E muitos tropeções para chegar ao topo. Levamos bem mais que meia hora. Uns 40 minutos para conseguir chegar aqui no ponto mais alto. E é essa vista que a gente tem da Bahia. Mas essa vista valeu muito a pena. É linda demais. Por sorte, a descida promete ser bem mais fácil. Como boa parte das pessoas desceu sentada, né? As pessoas estão descendo sentada, eu vou tentar também. Acho que é mais rápido. Tô com medo de entalar. Não vou conseguir, eu acho. E lá vou eu, aos trancos e barrancos. Cara, entalei. Agora o sonho. O sonho tá realizado. Vou te conhecer. E outros sonhos que realizamos, você vai ver na semana que vem. A multidão de simpáticos pinguins. Que toma conta das geleiras. E o nosso encontro com os gigantes dos mares. O Marcos Reis se divertiu. E se você não quiser esperar até o próximo sábado, pra continuar nessa viagem, tá fácil. É só apontar a câmera do seu celular para esse código que aparece aí na sua tela. E olha só que legal. A nossa equipe preparou um podcast especial em 360 graus. Então você pode acompanhar as entrevistas e ao mesmo tempo, você vê as imagens que a equipe vivenciou lá no continente gelado. Então, pra acompanhar tudo isso, é só usar o QR Code. Entra lá e acompanha tudinho com a gente. Que imagens, né? No próximo sábado tem mais.